Olá, olá, galerinha! Acabamos de chegar aqui para conhecer o Cristo. Chegando ali, estava na dúvida como que a gente ia fazer para chegar até aqui. E aí tinha uma opção de ir tanto de van ou de bondi, ou deixar o carro ali estacionado. A gente conseguiu estacionar. Subir todo o percurso de carro até o pé do Cristo aqui. É, a gente conseguiu subir. A gente não tinha certeza se dava para subir, a gente conseguiu subir todo o morro. Aí chegando aqui a gente deixou para estacionar o carro ali embaixo. E aí agora aqui é a entrada. Quanto você pagou nos ingressos, amor? O ingresso é R$50,00 cada um. R$50,00 cada um. Aí aqui eles se reformaram, né? Para adulto. A sua irmã estava dizendo que não era assim antes. Agora tem... Esse prédio é novo, praticamente novo para mim. Porque quando eu vim, não tinha, não dava para subir a pé. Você tinha que subir ou de van ou de bondinho, entendeu? Não tinha essa opção de carro, igual a gente conseguiu deixar o carro ali. Não, você vinha o carro até aqui. Só que não existia esse prédio com escada e a gente tinha elevador. Você tinha que ir daqui pegar a van ou pegar o trem. Olha lá, agora tem escada, tem elevador. Vou mostrar a vista ali um pouquinho. Mostrar a vista aqui para vocês. Aqui tem uma lanchonete. A galera aqui filmando, tirando foto. Que incrível. Essa imagem. Agora nós vamos subir. Nós vamos pegar o elevador ou vamos escada? É, vamos ver ali, que é a melhor opção. Eu gostei das lembrancinhas. Tem bastante opção aqui. De lembrancinha para o Rio de Janeiro. Na volta a gente passa ali para não ficar carregando peso, né? Acabamos de passar a entrada aqui. Sejam bem-vindos. Aqui antes de marcar a gente faz o registro do passeio, tá bom? Pode aguardar já aqui no segundo casal. Bom passeio. Obrigada. Olá. Muito bom andar. São dois. Beijo. 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 Eita. Muito obrigada. Beijo. 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 Agora nós vamos subir aqui a escada volante. O visual hoje está um pouquinho de deblina. Mas vamos lá, vamos subir. Maracanã. Maracanã, ha? Maracanã. 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 Hoje tá lotado Gente, Cristo tá lindo É maravilhoso Maravilhoso a sensação De estar aqui É muito lindo, gente Muita gente Todo mundo deitado no chão Querendo tirar foto O Cristo eles começaram a construir Em 1926 Eles foram terminar em 1931 E ele foi Eleito Uma das sete maravilhas do mundo Também eles consideraram O Cristo como Uma estátua Simbolizando a fé dos brasileiros E realmente é muito emocionante Você tá aqui no Cristo Vendo essa imagem toda Hoje tem um pouquinho de neblina Mas mesmo assim é muita emoção É muito bonito Onde você tá vendo? Agora ele tá lá Ali é o Jardim Botânico Ali é o Jockey Club Leblon já é ali Daquele canal E aqui é Ipanema Ali ó Ipanema Aqui Não, aqui é Ipanema Ipanema tá ali E do canal pra direita é Leblon Tem a confeitaria Colombo Tem o Forte De Copacabana Que é Ipanema É o Forte né 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 É a mesma É a mesma Só que é do centro É mais bonita E o Cafanha do Forte Olha lá o Magaracana Agora nós vamos na lojinha lá embaixo Tem várias coisas legais pra comprar Tem copinho do Rio de Janeiro Do Cristo Camisetinha Tem uma Tem uma Ascanga bem legal Aí ó Minha cunhada Elayne Marco Nosseram a gente aqui Pra conhecer o Cristo Aí ó Pegando o elevador Eu queria ir de escada Porque ela não queria subir A gente subiu de escada Desceu de elevador Olha isso Eu sou atleta Olha isso Vai gastar as calorias Subiu Tem que pegar uma Havan pra subir E tem que pegar uma Havan pra descer O Cristo Agora a gente tá descendo Eu não consegui fazer a filmagem Da ida Subida Agora eu vou fazer uma filmagenzinha aqui Da descida Eu pedi com emoção Depois eu peguei a emoção Espera aí Opa! Emoção! Eles construíram um prédio aqui Gigante Só de lembrancinha Aí ó Copinho Vamos ver onde tem mais coisas do Rio de Janeiro Copinho do Rio Aí ó Lembrancinha do Rio de Janeiro Bolsa O que eu gostei mesmo foi da canga Gente, tem umas canga aqui maravilhosa Muito linda umas canga aqui Aham, tá muito linda A outra ali é o mesmo Essa é o mesmo bolsa A estampa dela é igual da bolsa Você pode fazer a combinação com a bolsa Ah, igual da bolsa Que é a estampa dela Muito linda Aham Olha essa aqui linda Mas a outra era a mais bonita Não, a primeira Não sei Eu tô na dúvida As duas estão lindas Não, é a mesma Essa aqui tá diferente Eu acho que... Não, é essa daí Essa aí tá bonita, né Gente, essa tá muito bonita Maravilhosa Obrigada Aqui é uma maquete do parque Parque da Tijuca As vãzinhas ali Muito legal Que é a boa Aqui é uma maquete do parque Ai... O rhyme... Boa Vamos lá E a primeira